Música 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 Estou aqui para lembra-los que hoje abriu as inscrições para o campeonato do Guilherme Vida. A gente está na 5ª edição. Céia de Arsiello, Luiz, Júlio, parceiro Xeriquiri e André Brasil vão estar presentes com a gente. Não se esqueça, se inscreva lá. Música 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 É um prazer imenso do São João estar cedeando essa 5ª Copa de Guilherme Vida do Guilherme Vida desse ano 2019. E esse campeonato, realmente, ele é muito importante, ele vem crescendo ano a ano, incentivando as crianças que gostam da natação. É um prazer você ver essas crianças no dia que tem o campeonato. A alegria deles, de querer estar perto dos seus ídolos. Eles não tem oportunidade de estar perto. Sempre me veem para a televisão, sempre me recorde de jornal, revista, mas, fisicamente, é de presente, tem o prazer de abraçar esse campeonato. Eu queria agradecer também Marquinho aí que está aí sempre e todos os patrocinadores que têm ajudado aí esse campeonato do Guilherme Vida. Muito obrigado. Aplausos 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 Mas meus três filhos, inclusive minha esposa também atendeu a maraca no Gran São João Então eu vivi a natação muito tempo aqui E de antemão eu queria parabenizar o Guilherme, o Rossano Rossano que é uma prata da casa nossa Que faz parte da história da natação do Gran São João Olha todos vocês aqui, principalmente vocês que estão na guarda da piscina Atletas, que a gente vê o quanto do trabalho E a vocação do Gran São João cresce em relação à natação E vem se somar a isso na pessoa do Guilherme Que a quinta vez está aqui trazendo Parabenizo aí todas as autoridades que estão presentes conosco Agradeço ao Ivan pelas palavras do Ivan agora nesse momento O Ivan sabe que os três lá sempre estão no coração da gente Hoje, algumas horas atrás, estava eu com o Guilherme A gente esteve na prefeitura para fazer a assinatura do chamamento público Chamamento 3009-2014 Onde que destina uma verba ao esporte, no caso da natação Então eu gostaria de mesmo o Mário e o Zanon não estando aqui Eu gostaria de agradecer imensamente a prefeitura de Guilherme Que vem fazendo um trabalho excepcional E graças a eles, que a gente continua tendo a natação Claro, graças ao Gran, né? O Gran, eu não preciso nem falar sobre o Gran, o Dimas Há 19 anos atrás, quem me trouxe com o Gran foi o Dimas Eu estava quando ele era presidente Então, Dimas, não tenho nem palavras para falar o quanto que eu agradeço o Dimas Eu consigo abraçar os ídolos Esses cantadores que estavam na China um mês atrás no campeonato mundial E hoje estão aqui sentados ao nosso lado Então, isso é um sonho Trazer o César mais uma vez para cá Depois da terceira edição Trazer o Marcelo Trazer o André aqui de novo Então, isso tudo é um sonho No meio de todo, a família Gran, São João O Sam, o nosso amigo A minha esposa que está há 34 anos no esporte, em especial na natação 30 anos como professor Então, é um tipo de orgulho para a gente Ver o que o esporte pode nos proporcionar Logicamente aos professores Que sem eles Seriam essas crianças No quinto campeonato Quinto Imagino todo o trabalho que é você Todo o trabalho que é o Gran E de vocês poder fazer isso E a gente sabe o que movimenta a nossa cidade Que a nossa cidade é conhecida e reconhecida aí fora Um campeonato Que praticamente só existe aqui A forma que é feita E sempre cheia Fico feliz também com o nosso prefeito Mário Botion Que tem dedicado e tem feito todos os esportes A gente sabe que, infelizmente, em todas as prefeituras O esporte sempre foi um partido feio Tem verba A menor verba Qualquer cidade sempre é para o esporte Cultura São coisas que conseguem agregar e trazer os nossos jovens Para coisas boas Para coisas boas Conte Boa noite pessoal Boa noite Bom, queria agradecer a presença de todos Principalmente aqueles que apoiam o campeonato desde o início Então, como o Rossano mencionou aqui A gente tinha um sonho De poder contribuir com o esporte dessa maneira E lá no início, há cinco anos atrás A gente não tinha ideia A gente tinha vontade Mas não tinha ideia Que a gente podia tomar essa dimensão aqui Que o evento tomou hoje Então, eu queria agradecer ao Rossano Por ter abraçado essa causa junto comigo E a gente seguir em frente Queria também agradecer muito Ao Dimas e ao Reginaldo Que nesses cinco anos Se tem que amar a vir para a presidência E a gente pode conseguir fazer um evento desse forte Então, desde o início Uma coisa é você entrar no evento Quando ele já está consolidado E a outra coisa é você comprar a ideia no início E foi isso que o Grafês A gente conseguiu apresentar a ideia E o Grafão Pro E hoje a gente está caminhando Na verdade, no ano passado A quarta edição A gente foi eleito o oitavo campeonato O oitavo maior campeonato do Brasil Então, de uma nação inteira A gente está fazendo um evento em Nimeira Com 300 mil orbitantes E a gente está conseguindo entrar no ranking Do número 10 E esse ano Com a contribuição da Prefeitura E novamente do Rio Grande A gente vai conseguir escalar um pouco mais Esse topo aí Entrar no top 5 Quem sabe Até subir no pódio aí Primeiro, segundo e terceiro Obrigado, Guilherme Eu vou colocar ele numa fria Que eu não tinha combinado Que ele ia falar alguma coisa Mas tem mais um atleta olímpico Que eu não queria deixar passar Pelo menos Boa noite aí João Gomes Júnior Um dos maiores nadadores do país Do momento E por que não de todos os tempos, né, João? Fica à vontade Boa noite, gente É um prazer Estar podendo participar desse evento este ano Vai ser Creio que o primeiro de muitas vezes aqui Nesse evento, né Acredito eu que vai Vai acontecer por muitos anos aí Porque É por uma causa nobre, né A gente está lutando pelo esporte, né Então eu fico muito feliz É Quero agradecer ao Guido Por me dar essa oportunidade De De estar aqui na cidade Com vocês Participando desse evento Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o João Gomes Júnior Estarei participando No dia 23 de março Vendo o campeonato Guilherme Guido E convido a todos A fazer a inscrição Para alguém nadar comigo Um abraço Vendo o campeonato Guilherme Guido